Cinco pinguins pulando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins pulando na neve Quatro pinguins pulando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins pulando na neve Três pinguins pulando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins pulando na neve Dois pinguins pulando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins pulando na neve Um pinguins pulando na neve Um pinguim pulando na neve Ele caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse É hora dos pinguins irem dormir Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida veja só Achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarde Mamãe querida veja só Sujamos nossas luvas Sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos E então choraram E então choraram Miau, 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 miau Miau, miau Sujamos nossas luvas Música Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida veja aqui Lavamos nossas luvas O que? O que? Lavaram suas luvas gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Música As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oh! Nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hamburgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Tic toc, tic, tic toc, tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory dickory dock Tic toc, tic Tic toc, tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory dickory dock Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Duck Tic toque, tic, tic toque, tic Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas e ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Por que foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora Hickory Dickory Doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas e ele foi embora Hickory Dickory Doc Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Três Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Um Era um na cama e o pequenino disse Boa noite Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Olá, senhor feliz! Olá, senhor feliz! Quando você está com alguém gentil Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres, batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes E sorri todo dia Você canta canções felizes Todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor feliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho, não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé, gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Nós somos a família dos dedos Papai inteiro, papai inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe inteiro, mamãe inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe inteiro, irmãe inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe inteiro, irmãe inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenê inteiro, nenê inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Legenda Adriana Zanotto